Oi, tudo bem? Tudo péssimo, será que dá pra você parar de pegar no meu pé? Só quando a gente se acertar Brincadeira, eu tava aqui numa boa, relaxando, mas não Já veio você me atazanar, né? Eu não vim te atazanar, Xande Eu vim porque me disseram que você tava deprimida Eu fiquei preocupada Oh, ficou preocupadinha Ficou preocupada eu colocar assim um veneno de rato na sua vitamina? Para com essa idiotice, será que a gente não pode conversar direito? Pode, se quer conversar, eu vou te dar um minuto, pode falar, vai Eu sei que você tá assim porque tá grilado com seu pai Vai, Xande, ele também tá, ele tá mal, ele tá caído, tá preocupado com você Para com isso e volta pra casa, vai Tempo esgotado, quer falar mais alguma asneira? Para com essa idiotice, Xande Será que você não pode conversar como se você fosse um homem? Eu sou um homem, entendeu? Ah, é? Então por que fica brigando comigo com seu motivo? Eu tenho motivo, Bianca Ah, tem? Você tem motivo? Então diz logo o que é que você tanto detesta em mim E para de agir feito uma criança Eu não sou uma criança, entendeu? Será que não dá pra você parar de me tratar que nem um garotinho? Será que você não percebe que nenhum garotinho ia ficar da maneira que eu fico quando eu tô do seu lado? O que é que você quer dizer com isso, Xande? Que eu sou homem, entendeu? E é por isso que eu fico desse jeito quando eu tô do seu lado É por isso que eu não consigo olhar na sua cara direito É por isso que eu fico bravo quando você me chama de Xandinho Porque eu sou homem, porque eu sou homem, entendeu? Você tá querendo dizer que você tá... Que você tá apaixonada por mim, Xande? E ela não te telefonou? Sei, sei Não, se por acaso você ficar sabendo de alguma coisa, por favor, me avise, tá? Tá, obrigada, tchau E aí, o que a psicóloga falou? Ela não tá sabendo de nada A Rafaela não passou por lá Vamos esperar mais um pouco Quem sabe ela tá chegando, hein? Ai, eu não vou conseguir ficar parada Se tiver acontecendo alguma coisa de grave nesse momento com a minha filha Andréia, não vamos pensar no pior Eu tenho certeza que ela vai chegar e vai explicar tudo direitinho Eu não sei ficar parada Não, onde você vai? Eu vou à delegacia Eu vou da queixa do desaparecimento da Rafaela Não precisa, mãe Ai, Rafaela Rafaela Ai, meu Deus Eu não acredito, Xande Fala que isso não é verdade, por favor Mas é verdade, entendeu? Ô, Bianca, eu fico tentando enganar que não é verdade Mas eu sinto uma coisa Tem hora que eu acho que eu não sinto Tem hora que eu acho que eu não sinto mais, mas eu sinto Você entende, né? Quando é que eu ia imaginar que você sentisse por mim? Olha, Bianca, deixa pra lá Eu tô atrasado pra minha aula Depois a gente fala sobre isso Peraí Peraí A gente vai ter que conversar sobre isso e agora? É bobagem, deixa pra lá Não é bobagem Vamos conversar feito dois adultos Vem cá Quando é assim que O que você começou a sentir Você sentiu isso por mim Logo depois que você casou com meu pai No início eu achei que você era mais uma das namoradinhas dele Mas aí você foi ficando, foi ficando Não é ciúme, Xande Ciúme do seu pai Às vezes você acha que ele gosta mais de mim Não sei Não, quero ela ver, quero ela ver, Bianca Eu fui me envolvendo com você aos poucos, sem querer Eu comecei a observar as coisas que você fala O seu jeito Você sabe como é que é, né? Você é tão bonita Não, não sei Sabe, você acha que é fácil viver na mesma casa que você? Ter que ficar todo dia sentindo o seu perfume Vendo você sair do banho Vendo meu pai te beijar Não é fácil pra mim Eu me sinto como se eu estivesse traindo meu pai, entendeu? Só que eu tento fazer alguma coisa Mas eu não consigo fazer nada Quer dizer que é por isso que você vivia Querendo sair de casa, Xande? E você acha demais isso? Qualquer pessoa no meu lugar Tá ali nessa situação Será que você não tá confundindo as coisas, Xande? Quer dizer Isso que você sente por mim Não pode ser qualquer coisa que você sente aí Por uma menina qualquer da academia Podia ser, Bianca Só que eu não moro com nenhuma delas, entendeu? Olha, eu tô de saco cheio disso, entendeu? Eu vou sumir daquela casa e... Eu não quero nunca mais olhar na cara do meu pai Nem na sua cara